Oi gente, tô aqui pra gravar mais uma folheando vitrine que eu vi que vocês gostaram bastante. Eu vou tentar tremer o menos possível e vamos lá. Esse aqui é o do vitrine 7, tá lindo, tema churrasco. Então vamos lá, né? Aqui tá as novidades do vitrine. Tentar colocar assim pra dar pra ver as duas páginas. Bom, começando pelas facas que estão todas na promoção. Deixa eu tentar pegar a promoção. De 75 por 55 a tábua de carne, de 139 por 99 a faca maior, de 96 por 69, de 80 por 59 e de 56 por 39 a pequenininha. Gente, vale muito a pena. Isso aqui é um investimento que os maridos vão gostar e é um investimento pro resto da vida, né? Eu nem vou falar, né? Mas eu quero essas facas. Inclusive eu consegui comprar elas antecipadas. Eu peguei dois kits. Um kit eu já vendi, o outro kit tá disponível ainda. Se alguém tiver interesse, antecipadamente já pode me chamar. Bom, tem aqui o sal grosso da linha PIB, né? Tá na promoção, 33. A super caixa que eu sou apaixonada na minha. Gente, isso aqui vale tanto a pena, mas muito a pena. Tá na promoção de 169 por 123 reais. Gente, isso aqui você economiza tanto com o mercado e tudo. Gente, esse roxo aqui na minha mão, aqui ó, é que eu fiz cirurgia que eu rompi um tendão, tá bom? Tem menos de um ano e agora tá frio e eu bati, tá meio roxinho. Bom, olha essa linha aqui de churrasco. Ó, meu filho. Bora continuar. Ó, tempero, farofa, loucos por churrasco. Maravilhosa essas instantâneas, né? Também todas na promoção. Muito legal. Esse daqui, ó, tá com vinagrete, mas você pode usar temperinhos pro churrasco, o que você quiser, né? Molho. Gente, olha que bonitinho. Muito, muito legal. Os homens vão pirar nessa vitrine. Ó, aqui a de sal grosso, uma página só pra ela. E a de erva mate, que, né? lançamento da linha PIB na promoção de 64 por 47. Muito legal, né? Então, tá aqui o destaque, que é a linha preta e branca, esse vitrine V. Gente, olha isso. Arroz de 5 quilos por 75 reais. Quem faz coleção PIB, aproveita. Coleção bistrô colorindo nossa cozinha. Olha que coisinha mais fofa. Tá aí. Pelo que eu entendi, não tem promoção de bistrô. Gente, olha essa chaleira. Eu não tinha visto. Que coisa mais chique. Dois copos por 165 desses daqui. Ai, que coisa mais chique. Amei. Olha aqui, meninas e meninos que acompanham o canal. Essa aqui é a caixa oriental. Tá na promoção. Muito bonita, né? Olha isso. Se eu tô falando que os homens vão pirar nessa vitrine, apesar que eu também, né? Porque eu quero uma eco preta. Muito show de bola. Eu tenho encomenda de eco preta de quando eu comecei a vender. Tinha pessoas que me diziam, ai, quando tiver eco preta eu quero, tá bom? Ó, ainda por 30 reais. Muito legal, né? Eu acho que vai vender muito bem. Olha, gente, o kitzinho, você comprando essa, mas essa peça por 34 reais. Essa pecinha só ela é 46. Ai, você comprando as duas fica 60. Muito legal, né? A saladeira turmalina 76 reais. De 104 por 76. Tá um desconto maravilhoso, né, gente? Gente, essa saladeira é muito bonita pessoalmente. É grande e linda. Olha, aqui temos as tigelas maravilhosas na cor turmalina. Quem tá fazendo a coleção na cor turmalina, aproveita que todas estão na promoção. Muito bonitinha. Olha, gente, os refreline quadrado pra organizar a geladeira. É ideais pra guardar frutas, né? Picadinha, polpas. Lembrando que essa aqui é refrigerador, não é linha freezer. A eco de 1 litro e as basic line. Agora aqui de 5 litros já não tá mais na promoção. Nem essa outra, que ainda dá tempo de aproveitar a promoção do vitrine 6. Aquelas fofurinhas. ó, agora veio essa na promoção. Duas por 25 cada. Linha freezer, jeitoso azul, 900 ml, 40 reais. E o jeitosinho 34. Essas xícaras medidoras, que é uma fofura só. Apaixonada por elas. Gente, elas são pesadas. São super bonitas. É um design bem diferente, né? Ó, sem erro. Vamos fazer a receita aí sem erro. Muito legal. Aqui tem uma receita de crepioca recheada. O nosso quick shake. Tô sentindo falta da promoção dele na revista. Mas olha, gente, é aquele que não sai a marcação. Muito legal, né? Quem não tem, precisa ter uma peça dessa. Tuper caixa de tapioca aí, ó. Tem a receita da crepioca. Estamos juntos aí na PIB Crepioca. Aquela coleção de criativas vermelha, linda. Olha, agora veio a de 600 ml na promoção. Olha que bonitinha, gente. Isso aqui é uma fofura só, isso aqui, pessoalmente. Ai, é muito fofo. 600 ml, 21 reais. Muito legal, né? Ó. Promoção aí, aproveitar, gente. Tô conseguindo passar a página. super chefe, super alho e o turbo chefe. Gente, pera só um minutinho, gente. Já volto. Pra variar, tive que pausar. Mas vamos lá. Gente, olha a cor dessas tigelas batedeiras, que lindas. É bom que a tampa não é branca, então elas não mancham. Então, olha, e na promoção, 3 litros e 253 reais. E aqui tem a pá, né? Não é a mesma cor. Se vocês repararem, é cor diferente. E essa aqui de 2 litros de 59 por 43. O Speed Chef. A caneca Meu Pai é meu melhor amigo. Que linda! 24 reais. Gente, a caneca do Dia das Mães, eu pedi pouco. Depois que passou o Dia das Mães, veio um monte de gente me pedindo caneca. Não perde o do pai, não, gente. Muito bonita, né? Depois que acaba, não tem mais como comprar. Então, aproveitem. A jarra tá 92 reais nessa vitrine. 2 litros. A tigela Toiletê, 10 litros, 109 reais. E aquela bonitinha, grandona da tampa, que tem as florzinhas desenhadas. Desenhada. Economize 44 reais. O preço dela é 153 reais. Muito legal, né, gente? Olha o que que veio. Olha essa mesa posta, que coisa mais chique. Fala aí, né, gente? Pessoal feliz da vida, porque tá usando o tapoer, com certeza. E olha aqui. Muito legal. Olha essa concha, que coisa mais linda, gente. Ó, tem uma criança espirrando aqui. Ó, essa tigela Premier Turmalina. 35 cada. Os copos. Lindos, lindos, lindos. Pra brindar, fazer uma receita aí, pra montar uma mesa posta. Vai ficar muito legal, né, gente? Bom, nossa panela de pressão. Sonho de consumo. Ainda vou ter uma, se Deus quiser. Amém. E olha aqui, gente, essa versátil que ela monta. Você monta assim, ó. É uma tampa só pra duas peças. Mas você pode usar a mesma tampa só com a de cima. Ou a mesma tampa só com a de baixo. Ou empilhar as duas. Ó, isso aqui é legal pra quem... Mora sozinho, é pouquinha comida. Às vezes dá pra guardar o feijão em cima e o arroz embaixo. Já guardar na geladeira e esquentar. Depois tem que esquentar separado, né? Pra... Porque senão é de baixo num... Num circulo ar. Mas... Muito legal, né? Já armazena, ocupa menos espaço na geladeira. Ó, as Crystal Wave. Um litro, dois litros. Nossa múltipla e nossa prática. Aproveita, gente, que essas peças são fundamentais na cozinha. Micro gourmet. Essa peça cozinha 100% no vapor. Quem olha assim, acha que é levinha e tal. Essa peça, ela é de metal por dentro, gente. Quando pega ela pessoalmente, ela é pesada, sabe? Ela é um pouco mais alto preço. Porque ela é toda revestida de metal. Por dentro é metal. E por fora é revestida com... Com o material que eles usam, que vai alta temperatura, né? Tudo com muita segurança, viu, gente? A jarra Micro Plus. Ó, que bonitinha. Na promoção de 92 por 67. É uma gracinha essa jarra, né? Vai ao micro-ondas, ela. Olha aqui, gente, o kitzinho de sapinho. O kitzinho tá por 58 reais. 35 a sanduicheira, 27 a eco. Muito bonitinha. Vermelhinha. Olha aí, o porta-uva. Bom, voltei. A uva tá 29 reais. E a pera, 22. Gente, hoje meu celular não quer deixar eu gravar. Toda hora tá acabando a memória. Olha esse copo do Batman. Meu filho já falou que quer. Tá por 30 reais. Tá muito bonito, né, gente? E olha esse copo da Mulher Maravilha. Esse aqui eu quero. Esse aqui é meu. Gente, esses daqui eu acho que é uma linha pra mais mocinho. Mulher, né? Homem mesmo. Eu acho que já não é tão infantilzinho. Tipo, dois anos, três anos. Já acho que já não é tanto, né? Mas pra maiorzinhos fica bem bonito, né? Mas enfim, pra qualquer idade. Tudo bonito. Olha os copos da Turma da Mônica. Aqui tá explicando o aplicativo, como usar. Porque tem um joguinho pras crianças brincar. Muito legal, né? 41 reais cada. Aproveitar pra fazer a coleção, gente. Porque depois sai e não dá pra comprar mais, né? Quem é fã da Turma da Mônica aproveita. Olha aí as redondinhas. 500ml, 25 reais cada. Pra colocar em qualquer lugar da casa. Pode colocar bijuteria, no banheiro, algodão, cotonete. Vários lugares da casa. Muito bonitinha, né? Dá pra guardar biscoitinho. Pra as crianças levarem pra escola. Olha a jarra pra aquecer no micro-ondas. 1 litro. Base translúcida. Você consegue ver o que tem dentro. Legal, né, gente? 39 reais nessa cor linda de morrer. Que eu queria muito. Mas, né? Eu já peguei a outra exata. Então, eu tenho que me controlar. Essa Murano, 2 litro e meio. Tá na promoção de 55 por 39. Rosa Quartz. Olha que legal, gente. A gente usa a tampa pra servir de apoio. Olha que bonitinho que fica. Fica tipo um vazinho, né? Dá até pra usar como fruteira. Que nem tá aqui as frutas e tal. Fica muito bonito. Gente, eu vi essa jarra. Minha cunhada tem. Eu me apaixonei tanto. Ela é tão fofinha. Ela é muito lindinha pra servir. É uma graça. E, ó. 1 litro e 100 de 55 por 38. Muito bonita essa jarrinha. Ela é boa pra colocar na geladeira. Quem tem geladeira pequena. A porta da geladeira, ó. Fica muito legal. Esse modular, ó. Tá na promoção. De 64 por 49. Essas tacinhas, coisinha mais fofinha do mundo. Um é 26. 4 por 18 cada. Muito legal pra sobremesa, né, gente? Olha, meu, que a revista tudo torta aqui. E olha esse porta cereais. Muito bom, né? Tá na promoção por 54 por 38. Eu tô querendo comprar um desse pra colocar farinha temperada. Não sei se vocês usam. Aqui em casa é mais meu filho que usa farinha temperada. Mas tem em casa que todo mundo come farinha e usa todos os dias, né? Isso aqui é muito legal pra colocar aqueles pacotinhos de farinha. Porque é muito feio o pacotinho de farinha compreendedor, né, gente? E assim, ó. Fica bonitinho pra servir. Prático pra colocar no prato. Bom, vamos lá. E aqui o nosso Bé, que eu já mostrei ele em vídeo. E ele é muito lindo. Muito, muito lindo. Olha, gente, essas caixas. Enfim, perfeito. Pra organização, pra servir. Pro que quiser. É mil e uma utilidade, né? Vai aí do que a imaginação deixar. Muito bonito. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O brinde de agradecimento dessa vitrine é o separador de gemas. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.